E aí rapaziada, hoje é diazinho de Drift aqui no canal Pena Lata, então se você gosta, se você curte o canal Pena Lata, você gosta também de um Driftzão ali ó, você já viu que a gente começou com ele ali dando um back-end, então fala que hoje é de muito Drift, muito Pena Lata E já clica seu like, dá o like então hein, já dá aquela moralzão pra gente e bora, bora que é só Pena Lata e muito Lico, bora E aí E aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA